Então, como ela é uma madeira de pallet, essas tiras vêm separadas, eu fiz a união delas, eu preguei o sarrafo para dar estrutura na nossa chapeleira, certo? Antes de eu lixar a madeira, eu vou passar a massa em alguns furinhos, olha, ela tem uns furos aqui, essas daqui são furos de parafuso, porque ela estava fixada na estrutura do pallet, certo? Então, nós vamos passar a massa. Essa daqui é massa para madeira, você encontra em qualquer depósito de material de construção. Para dar uma agilizada no vídeo, eu já, a massa secou e eu lixei ela para tirar o excesso da massa. Fiz até algumas correções, né, que tinha na madeira. Agora, eu vou tingir a madeira, tá? Como que eu vou fazer esse tingimento? Eu já fiz uma videoaula passando para vocês o tingimento com tinta a óleo na madeira. Agora, eu vou fazer esse tingimento com tinta acrílica. Eu gosto de usar essa tinta aqui. Essa tinta, tá? É a tinta que se usa para pintar tela, pintar quadro. E eu vou escurecer minha madeira com essa tinta. Se você quiser, se você já tiver prática de fazer o escurecimento da madeira com betume, não tem problema, pode fazer. Eu prefiro fazer com essa tinta. Eu preparo um pouquinho dela, um pouquinho da tinta, só um pouquinho, e coloco água, tá? Eu diluo essa tinta na água. Eu diluo muito bem, certo? E agora nós vamos tingir a madeira. Eu gosto de usar esses corantes assim, porque ele preserva os nós e os veios da madeira, tá? Já terminei de tingir a madeira, agora nós vamos esperar secar. Essa peça aqui também faz parte da minha chapeleira, então também vou tingir. O tingimento da madeira secou e agora eu acabei de passar uma mão de seladora para proteger o meu trabalho. Eu dei uma mão de seladora também na prateleirinha, agora vamos esperar secar para a montagem da peça. Bom, vamos à preparação das ferragens para a gente fazer a montagem da nossa chapeleira. Eu não sei se vocês se lembram ou não viu. Eu tenho um vídeo que eu ensinei vocês a fazerem fruteira de cuba de paflon, tá? Isso daqui é um paflon. E eu disse no meu vídeo que era para vocês guardarem essa peça porque eu ia utilizar ela num outro trabalho. Se vocês não se lembram ou não viram, tá? O vídeo dessas cubas de fruteira eu coloquei na descrição do vídeo aí embaixo. Agora nós vamos usar essa peça. Essa parte aqui com os... nós vamos desmontar ela agora, né? Essa parte aqui que tem os soquetes, a gente tira com isso aqui que a gente não vai precisar, tá? Ela vem com os parafusos aqui, ela veio arrebitada, eu tive que tirar na máquina, né? Na maquininha de furar. Mas aqui é só vocês soltarem ela, tá? Vocês soltam e tiram essa peça aqui, só que eles estão até bons, né? Até para usar em alguma outra coisa. Então, eu vou usar essa parte aqui, essa peça aqui, como a moldura do meu espelho. Só que para fazer a moldura, eu vou precisar remover essa parte aqui para a gente já começar a fazer a pintura, tá? Pronto! Eu já retirei aquela travinha, né? É a trava que segura o paflon e o suporte dos soquetinhos, né? Da peça. E agora nós vamos fazer a pintura. Eu tenho também as outras peças que fazem parte da nossa chapeleira, que são essas peças aqui. Essas, as cantoneirinhas, né? Que vão e os ganchinhos da chapeleira. No meu vídeo de apresentação, eu avisei, eu falei que eu tinha uma serralheria. E eu pedi para o serralheiro fazer essas pecinhas aqui para mim, para eu fazer essa videoaula, tá? Então, isso aqui não é peça que você encontra por aí. Você pode encontrar similares, né? Essas daqui você encontra algumas de zamaki, essas daqui você pode encontrar elas em ferro fundido, tá? Ou aquelas retinhas, né? Às vezes, até em latão, você pode encontrar essas peças aí no mercado. E aí, você vê, você escolhe aquilo que você precisar, tá? Então, vamos fazer a pintura das peças. Essas peças aqui, eu não vou passar fundo delas, porque eu vou usar uma tinta preto fosco. É uma tinta fosca. Quando você for utilizar uma tinta fosca para passar nas suas peças, você pode passar a tinta direto, sem precisar passar o fundo. Agora, vamos pintar o nosso aro de paflon, né? Que vai servir como a nossa moldurinha do espelho. Essa peça aqui, ela é de latão. Se você não sabe o que é latão, dá uma... Aí, na descrição do vídeo, tem um link para você ir para o meu blog. Lá eu explico o que é latão. Essa peça aqui, ela também precisa de um fundo. Mas, como eu disse para você, como eu estou usando uma tinta esmalte fosca, você não tem necessidade de aplicar um fundo nela, tá? Outra coisa, se você quiser pintar essa peça com tinta, spray, essa ou aquelas pecinhas de ferro que eu acabei de pintar, não tem problema. Você pode pintar. Pronto, eu já pintei as peças. Eu vou esperar secar. E se houver a necessidade de dar um retoque, eu vou dar um retoquezinho. Minha peça já está seca. Agora, nós vamos à montagem da nossa chapeleira. Primeiro, nós vamos fazer a colocação do espelho na nossa moldurinha, tá? Eu vou fazer a fixação dela com a fita dupla face. Agora, nós vamos fazer a colocação do espelho na nossa moldura. Agora, nós vamos fazer a fixação dos arabescos. Kem mais massa de estilos. Agora, nós vamos fazer a recovering papel na sua bolka. Pronto tudo tudo! Vamos lá. Vamos lá. Minha peça já está pronta. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as novidades e estar sempre atualizado. Um beijo e até a próxima!